Ostomizadas, esse é o nome que se dá, que são aquelas pessoas que passaram por uma intervenção cirúrgica pra abertura alternativa, pra saída de urina. Essas pessoas vão ter prioridade na escolha de poltronas mais próximas aos banheiros, em viagens, nos ônibus intermunicipais aqui da Paraíba. Uma ótima notícia pras pessoas que passaram por esse tipo de intervenção cirúrgica. A reportagem é dela, da Rafaela Leite. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que existam cerca de 600 mil pessoas com ostomia. Procedimento cirúrgico realizado com o objetivo de construir um novo caminho pra eliminação de fezes ou urina. Na Paraíba, uma lei vai beneficiar este público que faz uso do transporte intermunicipal. Essa lei, ela vem com o intuito justamente a beneficiar esses pacientes e na hora da compra da passagem, ela tem essa opção de escolher os assentos próximos aos banheiros dos transportes intermunicipal. Pra Cláudia, profissional da saúde, uma lei importante, já que a pessoa ostomizada requer cuidados especiais. O paciente se sente mais confortável, é melhor pra ele, pra quem acompanha ele também. Muitas vezes o paciente se sente constrangido, até pra chegar e falar pra gente que somos os profissionais ou que estamos acompanhando ele pela situação. Vai ser ótimo, maravilhoso. A medida de autoria do deputado estadual Jutaim Menezes foi aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa da Paraíba, de acordo com o parlamentar, pedido de um paciente baseado em uma lei federal. Uma conversa informal que estávamos tendo, ele pediu que nós colocássemos também na Assembleia, por várias vezes já tentou viajar aqui pelo Estado e não conseguia marcar o seu assento próximo ao banheiro. E pediu que repetisse a lei federal que dá essa oportunidade para, nos voos, ele escolher o seu assento muito próximo aos banheiros. Pra usar do benefício que se estende ao acompanhante, o paciente deve informar a empresa no ato da compra do bilhete. No momento em que ela for adquirir um bilhete de passagem intermunicipal, naturalmente dentro do Estado da Paraíba, ela pode escolher a poltrona próxima dos banheiros, tá? E esse benefício, naturalmente, a partir dessa lei, ela também oferece essa mesma condição para o acompanhante. O acompanhante da pessoa ostomizada, ela também faz juiz a esse benefício. Há penalidades para o descumprimento da medida que entra em vigor no período de 90 dias. Se, eventualmente, ele não for atendido nesse pleito, a empresa vai justificar as razões pelas quais ela não está atendendo, a parte, a pessoa pode procurar o DR, que é o órgão responsável pela fiscalização das empresas de transporte intermunicipais, e pode buscar também o apoio do Ministério Público Estadual através da curadoria do cidadão. Já existe no Estado uma lei que mulheres passam a ter preferência de viajar próximas a outras, também em ônibus intermunicipais. O objetivo da medida é coibir atos de abuso e violência sexual contra mulheres no interior de transportes, principalmente em viagens de longa duração. Eu me sinto mais confortável perto de uma mulher, porque aí eu posso cochilar, posso qualquer coisa assim, né? Me sinto mais à vontade. É diferente, com certeza, melhor, deve ver que perto de um homem, né?